Olha o que o Tadala deixou com nós aí hoje, fala. Se o carro dele eu não queria pegar, eu dei um tranco de manhã, acho que tá sem gasolina, velho. Eu vou ali comprar, próximo vídeo. Vamos trollar o Tadala, né, velho. O que se eu compro aquelas tintas que saem com spray, velho. Sai com spray não, é um spray que você sai com o dedo, velho. Vou pintar a roda dele, velho. Vamos ver a reação do Tadala, vendo nós pintando a roda dele. Fideliza no like, próximo vídeo, vamos dar um talento nesse carro dele, fala. Tamo junto, é nóis. Insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalhos todo treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story. A balada, cheguei com minha regata. A balada. É isso aí, galera. Vídeo novo se iniciando. Estamos aqui fazendo o teste com a Mercedes do Tadala. Mano, no primeiro momento ela anda muito mais do que a Z4, velho. Me parece que a Z4 falou que é 300 cavalos, né? E a Z4 é, ó, mas ele tá com, ó, é freio, velho. O Tadala não dá manutenção no carro, ó. Tudo sujo. Vamos dar um talento nesse carro, né? Primeiro a gente vai curar o que tem aqui dentro, né, ó. Uma pinça. Para que o Tadala quer uma pinça, velho? Anda bem mais, cara, velho. Anda bem mais. É isso aí, galera. Tamo junto. Fideriza nóis. Vídeo novo se iniciando. Vocês que me acompanham desde o início, né, tá ligado? Que eu tenho uma motoca. Tenho uma 636, uma Kawasaki. E ela tá mais parada do que tá andando, né? Essa moto a gente pegou na dívida do cliente nosso. Já tem, mano. Tá na minha mão cinco anos. Então pegamos barato essa moto. E ela tá parada em casa, velho. Tinha emprestado pro Maxwell. Quebrou, caiu. Falou que não caiu, bababá. E eu trouxe aqui, mano, num brother. Que ele entrou em contato. A esposa dele entrou em contato com a gente. Mano, o cara trabalha 17 anos na Suzuki, mano. Moto grande, você tem que tomar muito cuidado onde você leva, velho. Tem que tomar muito cuidado. Porque é uma moto que dá 300 por hora, velho. Minha moto é 600, mas ela tá totalmente mexida. E ela dá uns, sei lá, 280 eu já dei. Uns 600, hein, velho. Acarenada. Eu quero arrumar ela. Quero ficar um pouco de tempo com ela. Trazer um conteúdo legal pra vocês com ela também. E pegar a Hornet. Quero vender minha moto e pegar a Hornet, mano. Então eu colei aqui no Andinho. Perto de casa, mano. A quebrada. E eu vou trazer ele aqui. Ele vai pegar ele e vou levar ele pra ver a moto. Ver o que tem que ser feito. E já botar pra funcionar essa moto, hein, mano. Bora aí conhecer a oficina dele aqui. E aí, galera. Chegamos aqui na oficina do Andinho. Epa, e que moto que é essa aqui? Essa aqui é uma Versys 300. 300? 300. 300 cilindrada essa aí. Mas não é muito, pouco motor pra muita moto, não? Mas é grandona, né, não parece? Não, ela é trail, né, modelo trail. Ela não tem tanta velocidade como se fosse uma speed. Entendi, mas os caras usam pra rua? É pra rua. Essa daí usa mais pra rua, né. Usa pra todo o terreno essa aí, né. Mas e aí, pai? Explica um pouquinho da sua história aí. Vou trazer a motoca aí. Ela tem que explicar pra nós aí, né. Então, comecei como ajudante na Suzuki em 98, final de... 98, final de 98. E tô até hoje aí no ramo, trabalhei 17 anos na Suzuki. Trabalhei... A revisão, ó. Isso. Trabalhei na... Pegaram qualquer tipo de moto. Qualquer moto. A Suzuki, ela é uma concessionária que ela é multimarcas, né. Ela pega todas as marcas. Ela não é que nem a Yamaha e a Honda, que só pega padrão delas mesmo, entendeu? Então, eu sempre mexi com multimarcas, todas as motos. Caralho, legal, mano. E hoje você trabalha o quê? Tipo assim, tô vendo aqui desde Burgman até as R1. Isso, eu trabalho com todas as marcas também. Tanto moto pequena como moto grande. As moto pequenas eu trabalho mais com clientes que tem as motos grandes, né. Eu pego pouco as motos pequenas. Eu dou preferência mais pras motos grandes. Mas pego as pequenas também. Você anda de moto também? Anda de moto também. Tem alguma moto aí? Você trata? Tenho. Tenho uma ZX6, mas ela não tá aqui. Igual a minha, né, pai? Igual a sua. Só que a sua é mais nova, né? A minha é 2011. É verdinha a minha. Mas tá vestida ou tá original? Não, tá originalzinha. Você vai assustar com a minha, pai, que a minha tá toda fuçada lá. Tá bacana a sua. E hoje você troca o quê? Troca a hora, a molecada quiser vir da quebrada, de CG, de freio, faz revisão, faz tudo. Faço tudo. Trabalho, troco óleo, filtro, aditivo de radiador, trabalho com a linha Motul, Castrol, Elf. Trabalho com várias marcas, entendeu? Porque você não pode ter uma marca específica que todo mundo quer uma marca diferente, né? Todo mundo tem uma qualidade. Hoje em dia tem 10 tipos de marca aí de moto? Isso. Instala o filtro KN também, Basaz, que é um módulo de competição que tem também. Mas fácil você falar o que você não faz? Funilaria? Funilaria eu faço pouca coisa. Quando dá tempo eu faço alguma coisa, tipo tampa de motor dá pra recuperar, dá pra fazer uma pintura, um chassis, entendeu? Agora pintura de kit mesmo, de carenagem, eu mando mais pra fora, né? Põe mais pra fora pra fazer. Mas o motor faz tudo? Motor faz tudo. Freio? Freio, tudo. Freio, suspensão. E aí, tá suave pra pegar a motoca lá? Tá, tá suave. Vamos lá, link, ou só dá em casa? Vamos lá pegar. É isso aí, galera. Vou deixar o WhatsApp dele aí, endereço. Sei que tem a motoca aí na Zona Leste. Muitas vezes, mano, ele falou que tem cliente que vem de Campinas, mano. Na confiança, né? Porque é difícil você confiar em um mecânico bom pra motoca, né, mano? Uma moto que dá 200 por hora aí, fácil. Imagina, você erra o freio, não é não? Não tem nem como. Isso aí é muita responsabilidade. Responsa, né, mano? Você tem um ponto de responsa aí, pô. É, mano. Então é isso aí, galera. Vamos lá ver o que a motoca tem. Na realidade, ela tá mais parada do que andando, né? Então é mais dar uma revisãozinha. E ver o que tem, né? O tanque não tá fechando também. Vamos encostar lá. Epa, tranquilo? Difícil? O que você acha? Não, aí tá de boa. Aí tá de boa. Vamos dar um talento nela. Corrente tá enferrujada. Corrente, né? Alguma coisinha. Pessoa uns dias parada, né? Não anda, né? Não tem tempo. Aqui também tá enroscando, mas ligou, bateu. Você vê que ela tá enroscando muito, Antônio. Tá pesada, né? Tem tempo de morrer, né? Imagina. Não sei se dá pra resolver, mas a gente pode morrer de novo. Aí, Félio. Você zerada na nossa mão, hein? 40 mil quilômetros só. 38 mil quilômetros. 38 mil quilômetros. Zero. Quando treino do dia, né? Na verdade, eu fiz um treino de manhã em jejum. Vim aqui pra academia fazer um cardiozinho, né? Mano, eu tô com problema, velho. Hoje de manhã, saindo do carro do Tadala, mano, os vizinhos tudo olhando pro carro dele. Eu me distraí assim, pum. Bati meu dedinho, ó. Vou mostrar pra vocês, velho. Perdi a unha, velho. Tá doendo pra caralho. Não sei se eu vou conseguir fazer o cardiozinho, né? Vamos tentar. Se não der, eu vou avisando pra vocês aí. Tô tentando, Félio. Tô tentando e tá doendo. E aí, pai? Tá passeando na praia? Oi? Tá passeando na praia? Tô passeando, não. Vou botar pra moeca agora. Caralho, tá perdido aí, São Paulo, de novo? De novo aí. Caralho, tá fraco ou não, hein? Tá passeando na praia. Quer uma revista? Não. Revista de fofoca aí? Quero não, velho. Tava só a força do ano aqui. Olha a visão, galera. Isso aqui é o carro do Tadala. É conversível, a bagulha. O cavalo tá em casa. Vamos bater uma foto aí na curva. Dá um salve aí, cavalo. Salve, cavalo! E aí, pai, vai comprar o carro do Tadala, né? O carro dele aqui é 2006. O bicho acabou tudo, ó. Se liga. Aqui tá ruim pra descer, ó. Ela não desce. Vamos curiar o que tem no carro do Tadala, né? Curiando o carro dele. Vou lá pra cima, pai, ó. Ele colocou um escapamento. Você acha que eu sou pai de você, viado? Perguntando se tem que comer ou não, velho? Você não muda o shape porque você não come, filho da puta. Eu vou comer, velho. Caralho, velho. Tô comendo, cara. Tá nada. Qual foi a última refeição que ele fez? Cinco horas atrás. Cinco horas atrás. Catabolizando aí, ó. Não tem mais, então vamos quebrar a fibra. Tá errado, tá errado, tá errado, velho. Tá aí, ó. Estra boceta. Tá meia hora falando com a Mirão. Meia hora. Mas no shape, será que vem, pai? Tem só a querer, viado. Só depende de quem? De você, né? Parar de punheta. Caralho. Tá uns 10 gols ali, velho. Me explica. O que aconteceu com o menino? Ele queria tomar banho de água, é isso? Ou de mangueira? Banho de água fria aqui fora. Duas horas da manhã. Não, pai. Você tá com cara de drogado, viado. De ressaca. Olha, eu tô de ressaca. Ontem eu tomei quatro doses. Não, quatro doses não. Tomei uma só, eu sou fraco, eu sou fraco. Mas o que tá dando, velho? De reverter aí. Mano, eu tô, sei lá, tô esquisito, velho. Ontem, a brisa toda que deu ontem, hoje eu tô invertido, eu tô fraco, mano. Mas eu já mandei pra dentro. Oi? Toma outra dose. Vamos? Tem coragem, então? Não, do comprimido não. Do bem não tem. Comprimido bruxo, não é pra mim não. Não é pro animal não. E eu cheguei no ônibus, instalando pra eu usar o frio brown, e depois fui direto dormir, pô. Não, ele queria tomar banho de mangueira, velho. E eu vi aí, bicho, tá doido, filho. Mano, eu tava suando. Tava foda, velho. E tu que toma sempre essa de brisa? Nunca deu nada em tu, velho. Isso é, logo, dá alegria. Vou tomar daqui a pouco o jejum. É o professor do pré-deme. Esse é o mago, né? É, cara, é o mago do bruxo. Ele tava mal ontem, velho. Queria tomar banho de gelado. Tava conseguindo nem dormir na cama, velho. Tava lá, mano. Eu pedindo dica pro bruxo, dá uma dica que ele quer que tem que fazer. Aí ele bebe leite, ele não tem que fazer nada, só espera a bruxaria passar. Eu, caralho, moço, tô morrendo, velho. Bebe leite, velho. Bebe leite. Vamos treinar na Academia da Quebrada aqui, em Virjum, né? Temos um cardiozão, porque a Academia não é tão próxima de casa, né? E deu uns 20 minutos de cardio aí. Tamo aí na Jorginha, que era a Lux. Vamos dar um soco aí pra rapaziada da Quebrada. Partiu treino. Quebrada de raios. De Ford e Ranger. Mano, como assim a Academia fecha a tarde, velho? Como assim, pai? A gente chega na Academia, tá fechada. Fala tudo. Fecha com o moço. Os caras vão almoçar, velho. Tem que tacar a marmita do caixa e ficar aí, né? Tô entendendo. Pré-treino bateu. Eu não tenho que fechar com a moça Academia. Porra, viado. Quem treina esse horário? Não treina, vai pra outra? Porra, viado. Tem umas viagens que eu não... Eu não... Mas é de negócio pra negócio, né, velho? Cada um tem o seu, né, velho? Mas, mano... No auge da brisa, vamos ter que ir pra outro lugar, velho. Caralho, pegamos o maior sol, galera. Fudeu, cara. Caralho, a Academia fechou com a brisa. E aí, galera? Tamo treinando. Segundo treino do dia, né? Que a gente fez o cardio. A Academia, onde a gente foi, tava fechada. E tamo fazendo o segundo treino do dia aí. E o piscisão rolando. Segundo treino do dia finalizado. Galera, treinou lá. E aí, pai? E aí? Não dá. Colou no Kutoguro, bota o Sheik, né? Fala aí. Segundo treino. Ontem foram três, hoje são... Dois, né? Não, ontem foram três. Cinco horas da tarde. Acabei nem indo pra aula ontem. Correria total. Cinco da tarde, segundo treino. De noite tem mais um. De noite tem mais um. Bora partir o facul comer, que eu tô atrasado. Pós treino aí, galera. Hoje eu tô fazendo zero carbo. Baixo de carboidrato, obviamente, que as verduras aqui tem um pouquinho de carboidrato. Obviamente que aqui tem um pouquinho bem leve de carboidrato. Vamos comer não, pai? Mandei um wheyzão pra dentro. O que você perguntou pra mim? Por quê? Se eu uso whey? É. Você não viu tomando whey quase, né? Eu não vejo, velho. Então, galera, eu só uso whey realmente quando eu tô viajando. Quando eu tô na rua, quando eu tô um pós treino ali, eu sei que eu vou demorar pra comer. Isso aqui vai te fazer ter shape, galera. Ó, comida, velho. Coisa boa. Coisa boa. Coisa saudável. Dá pra caralho, velho. E consome, hein? Eu coloquei 20 reais de gasolina. Tá com aquela luz já acesa da injeção. E tamo indo pra faculdade. Carro dele, né? Eu vou lá levar pra ele também depois da facul. Depois eu volto de Uber, ele entrou, sei lá. E tá dando sinal ali de... Mano, eu coloquei 20 conto, velho. Ontem, só pra ligar. E já tá acionando, velho. Acho que é 300 cavalos esse carro. SLK, modelo 2006, né? É um carro... O Tadala tá meio... Tá sentindo barulho? Acho que é pra ciria de freio, velho, que tá ruim. Tá meio sujo também. Pinça. Tem tudo aqui, velho. Mas nós vamos... Nem curiei o que que tem ali na... Ah... Cortar a luva ali pra nós ver. Pensou ter um pinto de borracha ali, velho? Quero ver esse carro do Tadala Fellas perder gasolina agora, velho. Vamos mandar completar isso aí. Tava na reserva. Acabou a gasolina. Acho que por isso que eu não tava ligando o carro. E vamos mandar completar isso aí, né? Dar um brinde pra ele, um presente. Vamos ver se vai ficar feliz. E ganhar um tanque de gasolina aí. Tamo indo pra faculdade. Na hora... Mano, o único problema da minha faculdade é o tempo que eu gasto até lá, né, velho? Eu gasto 40 minutos, 50 minutos pra ir pra faculdade todos os dias. Eu não tô reclamando. Mas isso me deixa... Tem um problema pra eu evoluir outras coisas, né? Que nem tem uma galera lá em casa. Não tô produzindo. Poderia estar editando um vídeo. Mas é meu futuro. Eu sei que eu vou usar isso um dia. Sei que o YouTube não é pra sempre. Sei que um dia eu vou nesse... Eu vou precisar do meu diploma de educação física que tá em casa, do meu CREF e do meu CRN, né? Que é a paradinha pra gente poder passar dieta. Que a gente vai tirar. Tamo na busca aí, né? Então é isso. Mandar. E nunca, Tadala. Que a Meca vai chamar atenção mais do que a Dona Amélia Rosa. Fela, deixa nos comentários aí. O que vocês acham se a Meca Mercedes SLK 350 aí do Tadala chama mais atenção do que a Dona Amélia Rosa. Rosa, Z4 rosa, hein? Esse carro do Tadala tem tanque, hein, velho? 180 pau, mano. Pra galera dar curiosidade da galera aí, tá 4 reais a gasolina aí, velho. Poço Piranga, 4 pontos, brother. 207. Eita, pô, quanto vai dar isso aí, velho? Me explodir. É, 240 pau, 60 litros, velho. Carro tem gasolina nesse carrinho aí, velho. Caraca, foda de foda. Olha o rato da roda. A coisa é certa. Mercedona anda bem mais que a Z4, muito mais. Ela puxa mais, cê sente ela puxando. Z4, acho que ser altinha vai sair mais potente que ela, velho. Aí a Beca também não é feia não, velho. Porra, tô longe de ser feia. Só acho que é a cor, né, velho? Acostumam, né, cara? A Z4 rosa, né, velho? Todo mundo olhando. Passei na facu pra gravar o negócio ali e ninguém ficou olhando, hein, pai? Vai, pai. Só de boa? Satisfação. Graças a você, filhão. Tá fazendo educação física aqui, ó. Tá fazendo educação física aí, pai? Tá fazendo educação física, pai. Segundo semestre. É nóis, hein? Satisfação, hein, pai? É nóis. Obrigado, hein? Ai, rapaziada, eu fico feliz aí com o Drorosso e isso, hein, mano? A galera se espera na gente. Não há simples curso de educação física que a gente faz, você viu, mano? Pô, eu fico feliz pra caralho, hein, velho? É isso, mano. É isso. Muita gente me julga disso e daquilo. Só sou um cara que gosta de treinar. Eu amo treinar, velho. Às vezes eu, pô, não quero fazer dieta, velho. Não quero, pô, ter um shape. Eu sou assim, velho. Eu sou uma pessoa normal. Simplesmente posso o que eu gosto. Gosto de carro, gosto. Nossa, era um sonho ter uma BMW. Nunca sonhei na vida que eu ia ter uma BMW. Nunca sonhei que ia perder minha mãe também. Eu mostro tudo pra vocês, felas. Então, tudo, eu só sou essa pessoa. Pessoa normal. Sonhou em ter um golzinho quadrado. Um golzinho quadrado. Conseguiu. Queria agradecer a todo mundo que acompanha meu canal. Hoje somos um milhão aí. Vamos pro Japão, né? Tentar buscar essa passagem. Fico muito feliz pra caralho quem tá junto. Quem realmente acompanha. E, mano, satisfação. Acho que eu vou até finalizar o vídeo, porque, mano... Finalizar desse jeito, top. Tamo junto. Valeu, galera. Fideliza aí, mano. Tem Toguro. Dando um presentinho pro Tadala. Vamos ver a reação no próximo vídeo. Reação do Tadala. Sabendo que tem um tanque de gasolina. Fideliza, felas.